Priscila A O incenso de cintronela pode afastar o mosquito da dengue Acenderam o incenso, o cheiro da cintronela afasta o mosquito da dengue Legal essa dica, né? Então se gostou, dá aquele like, clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo E clica nessa seta embaixo do vídeo de compartilhar e compartilhar com alguém Pra ensinar essa dica legal pra alguém Se inscreva no canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo tá em vermelho Inscrever-se, clica aí e se ativa o sininho pra receber as notificações de dicas mais legais como essa Me sigam lá no Instagram, é arroba canal Priscila A Bye bye baby